Música Apesar da previsão de ventos fortes e chuvas para Cubatão nesta sexta-feira, o tempo permaneceu ensolarado. Isso se dá pela instabilidade da primavera, estação que começou em setembro e marca a transição entre o inverno e o verão. Para se ter uma ideia, os termômetros atingiram cerca de 30 graus aqui na região central da cidade. E ele deve permanecer assim no fim de semana. Confira na previsão. Música O sábado começa com o sol entre nuvens em Cubatão e os termômetros registram máximas de 26 e mínimas de 18 graus. A umidade do ar apresenta variação entre 61 e 92% e os ventos sopram fracos durante todo o dia. Já no domingo, o tempo esquenta um pouco e estão previstas máximas de 28 e mínimas de 19 graus. O sol aparece entre muitas nuvens e a possibilidade de chuva a qualquer momento. A umidade do ar apresenta variação entre 62 e 92% e podem ocorrer algumas rajadas de vento de até 19 km por hora. Música 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 Música